. Não usa mesmo! Faz a massagem aí, caralho! Gostei dessa técnica! É uma soja aí, caralho! Você sabe que os meus serviços do japonês chegam com os meus? É com os meus serviços, né? Eu dei duas pra ele? Eu vou dar pra isso. Oi, Ura de Mar! Oi, Ura de Mar! Oi, Ura de Mar! Ó o jogador Cuban. O jogador Cuban.